Oi pessoal, boa tarde. Pessoas maravilhosas, como diria Camille. Eu me chamo Cíntia, moro no Natal, Rio Grande do Norte. E aí ao fundo no vídeo, Candinha e Filomena, a duplinha de Iox. Eles estão com 3 anos e são bem pequenos. Pesam menos que 2 quilos cada um. No início de 2019, eu comecei a ter uma série de probleminhas com eles. Eles já tinham completado 2 anos e começaram a apresentar um quadro de diarreia. Pelo menos 2 a 3 vezes no mês eles tinham diarreia. E aí isso foi me preocupando. Levá-los só ao veterinário, dar medicamento, isso daí eu não estava achando legal. Comecei a olhar, pesquisar, estudar. Em setembro eu conheci o Instagram do Seu Pudoc francês. Conheci Camille e comecei a ter, então, novas informações. A última vez que eu tinha tido cachorro devia ser uns 20 anos atrás. Quando eu tive Rottweil, de peso, então, extremo, comparado aos Yorkshire. Enfim, eu, a partir do Seu Pudoc francês, comecei a ver, entender e direcionar a minha ideia de vida ideal para os cães de forma diferente que eu tinha. Mas, realmente, o divisor de águas veio quando eu participei do curso Comportamento Canino de Azee. A partir daí, o meu passeio com o Candinho e Filomena passou a ser, realmente, um passeio para eles. E não um passeio onde eles me acompanhavam. Eu passei a acompanhá-los porque eles farejam, eles encostam mesmo o focinho no chão, deixam a marquinha deles. E isso foi melhorando a qualidade de vida deles, foi reduzindo o estresse, reduzindo a ansiedade. Sem contar que eu já fazia alimentação natural, mas também passei a inserir um pouco mais de carne e respeitar as horas de sono. E uma série de outras alterações que, através do conhecimento que o curso nos dá, eu pude oferecer isso para eles. Resultado, desde dezembro que o Candinho e Filomena não tem mais uma diarreia. O nível de ansiedade deles diminuiu drasticamente. Nós temos uma rotina, eles vão comigo três vezes para a fazenda, eu sou arquiteto paisagista. E todos os dias a gente faz passeio. Às vezes eu consigo fazer um passeio de manhã e à tarde, mas todos os dias a gente faz passeio. Então, a qualidade deles, a minha qualidade, a nossa felicidade, foi o maior benefício que o curso Comportamento Canino de A a Z pode trazer para a gente.